Bom, galerinha, olha nós aqui de novo, e eu vou falar uma coisa, gente, a vida do PT, o vida miserável do PT, nessa política de 2022, negócio tá feio, negócio tá feio mesmo, hoje, 3 de agosto de 2022, eu sou Fagundes, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. Rapaz, negócio em São Paulo tá num borogodolas, cara, tá num rolo e a coisa não anda bem pra Fernando Haddad, de jeito nenhum. Camarada, nas pesquisas de porta, de cadeia, dizem que ele tá na frente. Nas pesquisas do Datapovo, bom, não tá tendo nem pesquisa, porque ninguém tá indo, então não tem nem o que pesquisar, não tem, ninguém vai, né, enfim. Bom, a questão, gente, é que eles estavam aí numa pendega, Haddad lançou a candidatura, que é um negócio meio doido esse negócio do PT, né, você vê que coisa engraçada. Primeiro, o PT lança Lula sem Lula, né, Lula, lançaram lá o Lulita, a campanha, oficializaram o Lula sem a presença de Lula, porque Lula tava aqui no Recife, num evento no Classic Hall, onde os aplausos eram gravados, né, gravados os aplausos, né, e uma banda pra tocar música enquanto o povo vai, vai, ô, solta a banda, né, enfim. Daí, já começa o negócio meio bagunçado aí. Aí lançam o Haddad e oficializam o Haddad em São Paulo sem um vice na chapa. Bom, tem até o dia 5 de agosto agora pra, né, o problema, gente, é que eles deixaram pra última hora. Que data são hoje? 3 de agosto. Quando é 5? Se hoje é quarta, sexta é dia 5. Em outras palavras, trocando em miúdo, os caras têm que apertar o negócio agora pra arrumar alguém de última hora pra ser o vice do Haddad até sexta-feira. Senão, não vai ter governo de São Paulo pro PT. O que aconteceu, gente, é que eles estavam de olho na Marina Silva. E quando eu falo de olho na Marina Silva, é pra você entender o desespero e a falta de nome que o PT tinha. E aí você pensa, pô, então, né, a coisa vingou? Não, não vingou, gente. Pra acabar de piorar, porque só o fato do PT tá de olho na Marina pra ser vice de Haddad, isso já mostra o tamanho da desgraça que tá o PT. da falta de apoio, falta de nome, falta de vergonha na cara, falta de tudo. Né? Falta de tudo. Eis que Marina Silva, pra acabar de esculhambar com o Coreto, olhou assim e disse, não, eu não quero, não. Eu não vou, não. Não, não vou de acurradar, mas não vou nem cavar com a turma. Vai debarrar, mas não vou mesmo. Mas nem quer mais de jeito nenhum. Ela tá doido, menino. Eu, ao lado do Haddad, o pior, cara, olha, eu já não tenho uma boa pro pai, acho que ela pensou, fala, eu já não tô muito bem no negócio. Vou me, vou me, me, me associar com ela, não, eu vou acabar de me lascar, mano, né? Olha, o Randolph, que é o cara que representa o partido lá no Senado, tá lascando com a imagem do, 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 da rede. Já tá lascando com a imagem da rede. Aí eu vou me filiar, me juntar, me amancebar, me encoloiar com o Haddad, o cara que for o pior prefeito. Não, não, já, 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 a pessoa assim, já basta a minha, a minha popularidade, que não é nada, me juntar com o pior prefeito do estado, do município de São Paulo, ao governo de São Paulo. Não, é desgraça. É muita desgraça pra um ser humano só. Deixa eu aqui quietinho, como tataruguinha, que tá bom demais. Eis que ela diz um não, bem grande, bem sonoro, bem redondo, pra Fernando Haddad. E aí, gente, você percebe que a coisa tá ruim. Tá ruim. Não, gente, Marina Silva dando um não pra OPT do Fernando Haddad é porque a coisa tá pra lá de Bagdá mesmo, viu? Vamos embora, gente, vamos embora. Marina se recusa a ser vice em chapa de Haddad em São Paulo. Quer dizer, ela sabe, tem certeza absoluta, que é o fracasso, é o naufrágio, é o Titanic do PT. É o Haddad. Vai lá, menino que já tá afundando, já. Só não tem a Rose. Ela disse, eu não tenho cara de Rose, eu não pareço com a Rose. Não tem nem o Capri, não tem nem o Leonardo Di Cabrito nesse negócio. Ô, Haddad, tu não tem cara de Leonardo Di Cabrito, tu vai afundar sozinho no Titanic. Não vai nem ter tábua. Não é nem tábua, é talba. Não vai ter nem talba. Pra gente ficar... Pra eu ficar indo, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Ai, pra lá. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave, pix, conta bancária e o nome, gente, dessa galera maravilhosa que contribui com o nosso trabalho. O João 1, Batista Gonçalves de Oliveira, obrigado, meu irmão, pela colaboração de hoje. Live política todos os sábados, aqui você sabe, no nosso canal, o seu comentário faz toda a diferença. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Rede, recusou a oferta para ingressar como vice na chapa de Fernando Haddad PT na disputa pelo governo de São Paulo. O foco da veterana política será uma vaga na Câmara dos Deputados, colocando-se como alternativa para o eleito... colocando-se como uma alternativa de voto para o eleitor paulista. Então, se você quer ir devagar, é devagar, é devagarinho, vai na tataruguinha, Marina Silva. Haddad confirmou a recusa de Marina em contato com o jornalista na noite de terça-feira 2, durante evento de campanha na Baixada Santista. Agora, porque sei que era na Baixada Égua, mas na Baixada Santista. Lembrando, gente, lembrando que tem um outro nome aí do PSB, né? Que é um ex-prefeito lá, não sei de onde, em São Paulo, que talvez possa ser o estrepe, né? O tapa-buraco da... vai tapar o buraco do radar... quer dizer, tapar o buraco na vice ali, enfim. Continuando, na Baixada Santista, né? Agora o PT corre para escolher o nome de vice até... até... Sexta-feira, 5, na data final estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para definições de chapas para as eleições. Agora, meu filho, ou vai ou se lasca. Segundo Haddad, a intenção de Marina é estar em Brasília para trabalhar em pautas que envolvam a Amazônia, mesmo como representante de São Paulo. A ex-ministra também é vista como uma potencial pochadora de votos para a rede no Estado. Ô, meu Deus do céu, tataruguinha, tá se achando a rainha da cocada bruta. Continuando. Atual líder em pesquisa de intenção de votos para o governo de São Paulo, que eu disse a vocês que nas pesquisas de porta, né, de presídio, Haddad lidera. Atual líder em pesquisas de intenção de votos para o governo de São Paulo, Fernando Haddad contou com a presença do ex-governador-geral do Alckmin PSB em ato de campanha em São Vicente. A presença do vice da chapa presidencial de Lula é considerada estratégica para reforçar a campanha estadual do Partido dos Trabalhadores. Bom, deixa eu ver o que mais, que tem mais coisa aqui. A intenção é inspirar eleitores simpáticos ao ex-tucano para fortalecer as chances de Haddad. O PT jamais venceu uma eleição para o governo do Estado, que teve alquim no governo em dois períodos. Mesmo com o desgaste pela recente troca de partido, o ex-governador espera batalhar por votos para Haddad em redutos do interior paulista, tradicionalmente mais resistente aos petistas. Alckmin ocupou o governo de São Paulo em dois ciclos. 2001, deixa eu ver aqui. 2001, 2006, 2011, 2018. E finaliza aqui a matéria. Então tá aí, gente, tá aí, tá aí, tá aí, né? Haddad tomou um pé na bundes de Marina Silva. Vaza daqui, vai, 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 vai. Carniça, foi. Gostou dessa matéria? Botão, valeu demais. Você clica aí e colabora com o nosso canal. Também, né, ajuda a gente dessa maneira aí. Vamos lá para os bastidores do canal. Vê o que o pessoal tá comentando por aqui. Caroline Rodrigues. Vamos ver o que Caroline falou por aqui. Sou mulher e não volto nessa Simone Tibet. Ela até fez uma trocadilha aqui, né? É muito eu que falo Tabete, né? Simone Tibet. Aqui, deixa eu ver. Simone Tebet anuncia a Mara Gabrieli como vice na chapa. Pois é, vai ficar chapada porque ninguém ligou. Não mudou nada. Carolina e Rodrigues. Hoje... Caroline escreveu aqui. Rapaz, eu fiquei até vermelho agora. Fiquei até vermelho. Fiquei tímido agora. Deixa eu ver aqui, né? Escreveu aqui. Carolina e Rodrigues. Hoje você está elegante, né? Obrigado. Um beijo pra você. Tô tímido agora. Não é que eu tava antes de social, gente. Camisa social. Assim, pois é. Obrigado pelo carinho. Tô tímido agora. Gente, deixa eu ver aqui. Globo sorteia Bolsonaro como primeiro presidencial a comparecer no JN. Tá aí, gente. Cadê aqui? Agradecida aí pelo carinho, né? Pelo elegância. Enfim. Fui. Fiquei vermelho agora. Fiquei com Deus. Depois a gente volta. Tímido. Fui. 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 Fui.